A PUC Goiás, em parceria com a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, realiza o 14º Seminário do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências da Religião. As atividades vão até o fim do dia na Escola de Formação de Professores e Humanidades. O tema desta edição é religião, ética e política. Durante a manhã foram realizadas mesas redondas para abordar a temática. Os professores dos programas de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás apresentaram projetos de pesquisas em desenvolvimento. Um dos trabalhos apresentados foi da professora Thais. Ela explicou a importância das instituições religiosas na construção da subjetividade. São vários focos, como essa relação influencia as práticas de consumo, como essa relação influencia a atuação de pessoas que moram em comunidades quilombolas, como ela afeta a relação do professor com os alunos. Então, o foco mesmo é refletir como a memória social, construída a partir das instituições religiosas, influencia essa construção de subjetividade. O 14º Seminário antecede o Congresso Nacional de Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, que acontece no mês de julho, em Belo Horizonte. O tema é o mesmo do Congresso Nacional. É um tema oportuno, um tema pertinente, religião, ética e política, principalmente considerando a conjuntura que nós estamos vivenciando nesse país, e o nosso programa, que é o programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Então, sempre trabalhamos essas temáticas relacionadas entre si. À tarde, o seminário continua com a apresentação dos trabalhos de acadêmicos dos mestrados e doutorados em Ciências da Religião e Teologia da Puto e Goiás. Nós dividimos os grupos de trabalho em três grupos, e cada grupo tem vários alunos, mestrandos e doutorandos, que apresentam as suas pesquisas. Então, nós fizemos efetivamente um momento de intercâmbio, onde todos vão apresentar. Então, nós fizemos um momento de intercâmbio,